Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz, estou aqui para mostrar para vocês o unboxing do Battlefield 4, o BF4 para os mais íntimos, eu acabei de pegar ele galera, no centro, em uma loja aqui no centro de São Paulo, eu vou deixar o nome da loja, o endereço da loja, o telefone, tudo aqui na descrição, eu não estou ganhando nada com isso, mas é pela dificuldade mesmo que nós estamos tendo para encontrar jogos para Xbox One, vocês encontram na Saraiva, o Rise, o Forza e o Dead Rising 3 e o Zutaicon também, mas o resto é bem complicado, só tem na live, então está aqui na descrição o endereço da loja, para quem mora em São Paulo pode ir lá buscar, tá? O valor que eu paguei nele foi R$175,00 galera, bem mais barato do que está na live e mais barato do que vocês vão encontrar, quando encontrar nessas grandes lojas, grandes redes, tá? Então está aqui, eu acredito que esse jogo esteja em inglês, tá? Pois tem um selinho aqui que veio do México, então eu acho que está em inglês, não está em português, mas pelo menos aí a mídia física e é R$30,00 mais barato e eu não tenho certeza se não tem mesmo em português, né? Eu preciso verificar isso, mas vamos lá abrir e ver o que vem nele, não deve ser muita coisa, nada diferente do Dead Rising 3, né? Tem aqui, ó, que vem com o China Rising Expansion Pack, vai dar para vocês verem aí, não sei se vocês estão vendo, mas está aí, eu mostro aqui dentro para vocês, jogar esses papéis para o lado e vamos abrir aqui, tem um selinho da Xbox, como todos os jogos, normal, opa, quase mostrei o código aí para vocês, veio do outro lado, veio do lado errado, mas está aqui, então, vamos mostrar primeiro os folhetinhos, o que que vem, está aqui, ó, esse daqui é o China Rising, é o que eu disse para vocês que vem, não sei se vocês estão vendo, eu acho que sim, atrás é o código, eu não vou mostrar, vamos ver o que mais temos aqui, aqui é um papelzinho da DICE, não tem muita coisa, isso aqui é sobre o BF4 Premium, né? Para comprar e tudo mais, mas não tem nada demais também, tá? Não tem código nenhum aí, então, eu acho que não tem, né? Acredito que não. Tá, vamos ver o que mais temos aqui, temos um manual sem vergonha, da EA, bem sem vergonha mesmo, e é isso que vem no conteúdo, aqui está a caixinha, ó, pegar a câmera aqui para mostrar para vocês, direitinho, ó, está aqui, tem uma marca do Xbox, e aqui está o CD, eu vou tirar o CD daqui, eu não tirei o Dead Rising, né? Mas, isso aí eu acho que não, não era muito preciso, né? Está aqui então, galera, BF4 para Xbox One, tá? Como eu já disse, eu vou deixar aqui o, aqui na descrição, o endereço da loja e tudo mais, caso vocês queiram comprar a mídia física, tá aí então, tá? Então é isso, galera, é isso que eu queria trazer para vocês, unboxing aqui do BF4, e deve ter vídeos já hoje no canal, sobre o Battlefield 4, e eu vou continuar a série, que eu comecei no Xbox 360, da campanha, eu vou continuar aqui no Xbox One, tá? Pois eu fiz três episódios só, é bem pouca coisa, então dá para continuar legal, e claro, eu vou trazer multiplayer também, e várias outras coisas, tá? Então é isso, galera, dê um like, um favorito aí no vídeo, se você gostou, e para ajudar na divulgação do canal, se inscreva, caso não seja inscrito, e é isso, muito obrigado pela visualização, e até mais!